Música Plenários está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Sessão da quinta-feira, dia 19 de abril. Não houve julgamentos. Foi uma sessão solene para a posse dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, com transmissão ao vivo pela TV Justiça. A equipe de jornalismo da TV Justiça acompanhou toda a solenidade, cujos principais momentos vamos rever agora. Quase nove anos após se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito assumiu a presidência da mais alta corte brasileira e também do Conselho Nacional de Justiça. Uma cerimônia repleta de autoridades. Assim foi a posse do ministro Ayres Brito na presidência do Supremo Tribunal Federal. Estiveram presentes a presidente da República Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia e a senadora Marta Suplicy, presidente em exercício do Senado. Mais de mil pessoas vieram até a Suprema Corte acompanhar a cerimônia, que foi aberta com a execução do Hino Nacional, interpretado pela cantora Daniela Mercury. Em seguida, o ministro Ayres Brito prestou o compromisso e o diretor-geral em exercício do Supremo leu o termo de posse do ministro nos cargos de presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Em possar, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Brito, para os quais foi eleito na sessão de 14 de março de 2012, para o bienio 2012 a 2014. Já como presidente da Suprema Corte, Ayres Brito empossou o ministro Joaquim Barbosa, como vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O decano, ministro Celso de Mello, falou em nome dos ministros da Suprema Corte. É importante reconhecer, eminente ministro Ayres Brito, a significativa participação de vossa excelência na construção, por esta Suprema Corte, de uma expressiva jurisprudência das liberdades, que resultou de julgamentos emblemáticos, todos eles impregnados da marca inconfundível de seu talento, de sua competência e de sua sabedoria. O procurador-geral da República fez uma saudação em nome do Ministério Público. No Tribunal Supereleitoral, como no Supremo Tribunal Federal, cada voto seu, cada decisão sua, ministro Ayres Brito, evidencia essa virtude fundamental para um juiz. Presidente Ayres Brito, sob a liderança de vossa excelência, o Supremo Tribunal Federal certamente continuará concretizando magnificamente o papel exponencial que lhe confere a Constituição, homenageando a República e se fazendo credor da reverência da sociedade brasileira. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil falou sobre a importância do Poder Judiciário. Não é necessário lembrar o conhecimento que o senhor acumulou das glórias e das agruras da realidade cotidiana do advogado militante. De jurista poeta, de poeta jurista, para nós, vossa excelência, será sempre o advogado, forjado no sentimento humanista que caracteriza a profissão de defender os direitos daqueles que buscam a justiça. No fim da cerimônia, o novo presidente do STF, ministro Ayres Brito, agradeceu a presença de todos e fez o discurso de posse. O ministro Ayres Brito é o 54º presidente do Supremo Tribunal Federal desde a época da monarquia. A escolha do presidente da mais alta corte do país nos tempos da monarquia era feita pelo imperador e o mandato era de três anos, sendo permitida ainda uma recondução. Mas, cem anos depois, ainda no regime autoritário, por meio de um decreto ficou determinado que era do presidente da República a responsabilidade de nomear o novo presidente e vice-presidente do STF, com a condição destes serem escolhidos entre os integrantes da casa. O regimento interno foi atualizado na década de 70 e a presidência da corte passou a ser de dois anos sem direito à reeleição. Desde a sua existência, quando ainda era chamado de Supremo Tribunal de Justiça, 54 presidentes já passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Na gestão do novo presidente, devem ser analisados temas de grande repercussão. O sergipano ministro Ayris Brito, destacado pela forma poética de julgar, foi advogado e ocupou cargos públicos no Estado, como de procurador-geral de justiça. Há oito anos, ocupa cadeira de ministro na mais alta corte e foi relator de vários temas polêmicos, como a liberação de pesquisa em células-tronco embrionárias. O ministro assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Ayris Brito assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com temas de grande relevância para a sociedade, que estarão na pauta de julgamentos ainda em 2012. Entre eles, estão processos que discutem a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades, a utilização de propagandas eleitorais antecipadas nas redes sociais, além da ação penal que ficou conhecida como o processo do mensalão. Foi a divulgação do vídeo onde o então chefe dos Correios pedia propina para beneficiar um falso empresário que desencadeou o escândalo conhecido como o mensalão. A compra de votos no Congresso, no primeiro governo Lula, envolvia nomes do alto escalão, entre eles o chefe da Casa Civil na época, José de Tseu. Na Câmara foram pelo menos 19 acusados de envolvimento, entre eles Roberto Jefferson, que fez a denúncia. Do lado operacional e financeiro, foram apontados Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT, e o publicitário Marcos Valério. Em 2006, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, denunciou ao Supremo 40 envolvidos no caso. Os réus são acusados pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, peculato e falsidade ideológica. O caso, conhecido como o mensalão, já foi concluído pelo ministro Joaquim Barbosa, relator da ação, e deve ser analisado pelo plenário ainda este ano. Vários recursos foram ajuizados e negados pela Corte. O que se percebe é que o recorrente pretende, na audiência em questão, formular perguntas sobre matéria alheia, aquela tida como controvertida, e que devem ser o deferimento da inquirição dos quatro peritos já mencionados. Outro tema polêmico, que também pode ser analisado durante a presidência do ministro Ayres Brito, é a constitucionalidade das reservas de vagas em universidades públicas brasileiras por critérios raciais, as chamadas cotas. No Brasil, 67 universidades adotam o sistema de cotas raciais. Mais de 22 mil estudantes afrodescendentes são beneficiados. Mas o regime enfrenta resistência. Dois processos sobre o assunto tramitam na Suprema Corte. Uma argüição de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário. Ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Uma audiência pública sobre o tema foi realizada em 2010, onde especialistas puderam apresentar argumentos favoráveis ou contrários à questão. A corte deve analisar se o regime ajuda a combater a desigualdade racial ou se acaba estimulando o preconceito. Tenho certeza que isso representa um material que vai subsidiar os ministros para fazerem uma decisão a mais justa possível. Na gestão do ministro Ayres Brito, as ações que questionam os índices de correção monetária decorrentes dos planos econômicos Collor 1 e 2, que ocorreram entre 1990 e 1991, também estão na pauta de julgamentos. A corte decidirá sobre os recursos ajuizados pelo Banco Santander e pelo Banco do Brasil contra decisões da Justiça do Estado de São Paulo, que concederam a poupadores o direito de serem ressarcidos pelos prejuízos decorrentes dos dois planos econômicos. O entendimento do plenário será aplicado em casos semelhantes. Outra questão que deve ser colocada em pauta no plenário nessa nova gestão é a discussão sobre o poder de investigação do Ministério Público. Em 2010, a segunda turma do STF reconheceu por unanimidade que o Ministério Público tem competência para realizar investigação criminal e pode dispensar o inquérito policial. Um tema mais atual, que também precisa ser analisado pelo plenário ainda este ano, é a utilização de propagandas eleitorais antecipadas em redes sociais. O tema ganha destaque por ser ano de eleições. O Partido Popular Socialista questiona a proibição na ação direta de inconstitucionalidade, pretendendo afastar qualquer compreensão que venha impedir a livre manifestação de pensamento e de opinião por meio de redes sociais, inclusive do Twitter, antes do dia 6 de julho nos anos eleitorais. Jurista e poeta, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal fez um discurso marcado por passagens espirituosas, que tiraram risos e aplausos do plenário e também marcaram uma posição forte em defesa da Constituição brasileira. Já logo no início do discurso, contando um caso curioso. Vamos rever. Na primacial observância da Constituição e na complementar a obediência às leis do Brasil, é que reside a garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. É como dizer, basta cumprir fielmente a Constituição e as leis com as respectivas prioridades temáticas para se ter antecipado a certeza do êxito de tão honrosas, elementares e complexas investiduras. É o que sente e pensa o próprio homem comum do povo. Segundo, pessoalmente comprovei com a vivência deste recente episódio, que peço licença para contar. Retornava eu de um almoço domingueiro aqui em Brasília, na companhia da minha Rita e de um dos meus filhos, quando encontrei ao lado do nosso automóvel um homem que aparentava de 30 a 35 anos de idade. Apresentou-se como guardador de carros, mas eu já o conhecia, meio à distância, como uma espécie mesmo de morador de rua. Já o vi, mais de uma vez, com rede estendida sob árvores, para embalar o abandono dele. Apresentou-se como guardador de carros, eu dizia, e assim me dirigiu a palavra. Ministro Aires Brito, como o senhor vê, estou aqui tomando conta do seu veículo para que ninguém danifique o patrimônio da sua família. Eu agradeci aquele homem que me conhecia até pelo nome e procurei nos bolsos algum trocado para recompensá-lo. Em vão, nenhum dos três membros da família Brito portava dinheiro. Nem graúdo, nem miúdo. Ele disse então, disse eu então ao meu educado interlocutor, como o senhor percebe, desta feita eu vou ficar lhe devendo. Ele me fitou diretamente, profundamente nos olhos e altivo respondeu, ministro, o senhor não me deve nada. O senhor não me deve nada, ministro. Basta cumprir a Constituição. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, lembrando que na próxima semana temos encontro marcado em direto do plenário, com a sessão plenária já presidida pelo novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana, com o plenário. Como sempre, obrigado pela audiência e continue conosco aqui, na TV Justiça.